Após olhar o exame, a biópsia, eu fiz dois pedidos a Deus. Eu faço parte do grupo Amigas do Peito. Eu costumo dizer que a AMI é a nossa mãe, porque foi a AMI que criou o que eu sou. Eu sou Maria do Carmo Bastos, tenho 61 anos. Sou casada, tenho dois filhos, moro aqui no Iguatú. Meu nome é Mariel Berlânia, tenho 42 anos, tenho três filhos, duas netas, sou casada. Meu nome é Silvanira, vou fazer 70 anos agora em novembro. Sou viúva, tenho três filhos, quatro netos e duas bisnetas. Eu sou Fransquinha, moro na Coab 2, próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças. E sou casada, tenho três filhos, seis netos. Em 2015, fui diagnosticada com câncer de mama. De início, foi um choque. Fiquei no estado de choque na primeira semana. Imaginei que ia morrer naquela semana. Em 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Nesse momento, assim, que eu descobri que estava com câncer, eu fiquei assim, perdi o ritmo da vida. Em 2011, fui diagnosticado um câncer de mama. Passei pela cirurgia, mastectomia total. Em 2016, descobri um câncer de mama. Eu fui a primeira pessoa a saber que estava com câncer. Fui eu que olhei a biópsia. No momento, eu tive a minha reação, foi normal. Mas, assim, durante... Após olhar o exame, a biópsia, eu fiz dois pedidos a Deus. O primeiro pedido era que eu aceitasse a doença, sem reclamar, sem murmurar, e que eu não ficasse me lastimando. E o outro pedido que eu fiz a Deus é que Ele me desse força e coragem para fazer o tratamento. O que fosse necessário. Pouco a pouco, Deus foi me dando força e eu fui entendendo que eu não seria a primeira nem a última mulher a passar por essa experiência. Fiquei sem chão, mas depois eu me conscientizei assim, se eu fizer o tratamento, se Deus quiser, eu vou me recuperar. Se você perguntar o que foi que você sentiu, sinceramente, as pessoas se admiram. Por quê? Eu encarei como se fosse uma coisa normal, porque hoje é muito complicado você dizer que você tem um câncer, você não tem. Mas aí eu levei no esportivo mesmo, porque eu disse, Senhor, seja feita a sua vontade. Comuniquei ao meu marido, a reação dele foi muito mais triste do que a minha. Fui pouco a pouco me superando, fui para o tratamento, aceitando aquela doença na minha vida, aquela provação. E passei pelo tratamento de uma forma dolorosa, com lágrimas, também com o apoio da minha família, que muito me deu um apoio. Isso é muito importante quando uma mulher é diagnosticada com câncer. Graças a Deus eu fiz o tratamento do câncer, de mama, fiz a cirurgia, fiz 16 quimioterapia, fiz 29 rádios, e graças a Deus tive um apoio muito grande dos meus filhos, que eu tenho três filhos maravilhosos. No dia seguinte, foi quando acho que eu caí na real. Recebi uma ligação de uma amiga, lá de Juazeiro, ela já sabia que eu estava passando por essa situação. E ao conversar com ela, me deparei a chorar. Me senti fraca naquele momento. Mas depois Deus me deu muita força e coragem para agilizar o tratamento. Passei por tudo isso. Fiz cirurgia, sou mastectomizada, mas a minha família me deu um grande apoio, os meus amigos, encontrei grande apoio nos meus amigos. Hoje, eu estou aqui, firme e forte, para desejar, sim, que essas mulheres, que também passam por essa experiência, que elas não desistam, mas sim, que levantem a cabeça, busquem ajuda, assim como eu busquei. Fiz meu tratamento em Fortaleza. Fiz radioterapia, fiz quimioterapia. Graças a Deus, estou muito bem hoje. Obrigada. Depois do tratamento, aí eu descobri que tinha, já era sócia da AMI, só que eu não estava participando. Mas depois comecei a participar da AMI, e voltei, participo hoje de um grupo de amigas do peito aqui. Onde a gente, se você chegar triste, você só vem triste uma vez, depois você sai alegre, porque as colegas vão contando os seus problemas, e a gente vê que, às vezes, o nosso é bem pequeno. E hoje, eu me considero uma vitoriosa, já fiz, já estou com oito anos de operada, levo uma vida normal, trabalho, sou servidora pública estadual, ainda estou na ativa. O câncer é uma doença silenciosa, ele não espera. O diagnóstico de corpo tem que partir para o profissional. Graças a Deus, hoje estou aqui, já tem sete anos completos, e quero deixar, assim, essa mensagem para todas as mulheres que não deixem de fazer os seus acompanhamentos, do ginecologista, fazer seus exames de mama todo ano. É um momento difícil, mas que a pessoa fazendo o tratamento, se recupera, e encara em tudo isso com naturalidade. Porque, de início, o câncer é doloroso, mas a gente aprende a lidar com essa realidade dura, e a gente supera e vence, com certeza. Porque, quando nós confiamos e acreditamos em Deus, a nossa vitória chega logo, logo. e aí Vamos lá. Vamos lá.